olá galera beleza ao jd com mais um vídeo pra você e hoje como sempre pedi pra você não esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito dá um joinha ativa o sino que você ativou no sino e receber notificações assim o profissional dos vídeos vai assistir em primeira mão porque esse canal aqui não é feito pra quem sabe mas sim pra você que não sabe que é curioso e quer aprender quer fazer algo na sua casa pra economizar aquele din din e aqui esse canal meu tem vários vídeos